e vamos pegar jabuticaba direto da roça e bora pegar e estamos no pé de jabuticaba aqui ó mais uma sacola aqui chega aí chegou o índio e a índia tem bastante aí ou não tem aqui ó meu pai seu pai já tá lá em cima já tem muito hein olha aqui iria virar um ninho sei lá de passarinho meu tá cheio em tá cheio de jabuticaba estamos caçando jabuticaba olha como é que esse pé está carregado tem bastante muita jabuticaba aqui bastante estamos caçando acompanha aí para vocês verem quem nunca viu está vendo agora como é que é plantado a jabuticaba ela eles dá nos troncos de vez da nas folhas é no próprio tronco olha aqui parece formigueiro um formigueiro e tanto lotado olha lotado de jabuticaba deixa nos comentários se você curte se você gosta dessa fruta aí pessoal olha aqui lotado 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 olha ali em cima ali ó tem mais de mil aí mais de mil e aí tá tá pegando aí já aqui ó ó nós estamos comendo peixe da árvore porque o peixe que nós íamos comer furou deu ruim essa aqui então tudo melhor isso aqui rapaz passa a mão e enche a sacola então vai passa a mão aí e enche aí meu pai do céu né tem que subir as ganhas é boa hein meu ela não cresceu por causa da seca aqui ó mas elas tão docinha viu ó comendo diretamente do do pé pessoal ó muito bom 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 demais vai lá sobe aí esse é o índio não é lindo o primo caralho rapaz aí tá o índio sabe subir em meu pai do céu dá aí ó filma aí bruno hum hum meu tá caindo tudo no chão vai pegar olha quantos maiores no chão ó não mas aqui é mais limpinho deus eu vou te calma caindo em cima de mim filha vai você quer a Samy ó ó ó dá sacolinha que eu encher ela também cadê sacola daí e então meu vamos vender ó daí você é louco da cabeça velho dá essa aí de papel aí essa aqui rasga que dá fala aí agora vai ver nós é vendedor de jabuticaba agora aí ó certo tamo junto fala aí fala pra eles aí ó inscreva no canal inscreva no canal aí do brunão aí ó segue nós aí ó deixa seu like comente desse olá e comenta aí ó topzera aqui em vocês nunca viram isso em canal nenhum como é que faz colheita de jabuticaba ó olha essa sacola aqui ó ó aqui ó aqui ó nós já pegou tudo isso aqui ó uma sacola cheia e também o da hora vamos comer aqui peixe de jabuticaba não é não é um caramba que faz e suco sabe aí se eu também paguei que tem pra comprar suco de jabuticaba e o cara passou lá vender no o que vem já vou ficar vamos e como é que é o Neto e aí tem gente minha barriga com não comer peixe zoado né meu vamos comer peixe deu ruim e agora a índia vai subir no no pé de jabuticaba e não é que sobe mesmo eu posso subir mais ai sobe ai e pega tudo ai meu olha aqui, que delicia se cair do chão não passa não passa e ai como que vai trepar? ah não trepa eu faço amor ok oh 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 oh